Bagulho tá doido hein, ó o porradeiro aí, joga no mato, joga no mato, pode jogar dentro do bagulho, bagulho tá doido hein, desgraçado! Se não tem até vida bandida eu abandono, pra te ver jogando, pra te ver jogando, senta gostosinho que eu perca a pose de malandro, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando. O que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar na cama, o que ela chama, te conheço pianha, vem jogando, 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 vem jog Vai me dando serrecado, dando serrecado, dando serrecado, dando serrecado, dando serrecado, dando serrecado, dois águas sereca na minha cara, vai me dando serrecado, dando serrecado, dando serrecado, dando serrecado, dois águas sereca na minha cara, vai me dando serrecado, dando serrecado, dois águas sereca na minha cara, vai me dando serrecado, dois águas sereca na minha cara, Quando eu apontei de mira laser É do alto ou do lajão Vou te botar O que acontece na treta Fica na treta Hoje ninguém vai te explanar É só tocar, dom bem forte na sua buceta Eu sei que tu vai gostar Bem piranha, bem piranha Bem piranha pros prédio Bem piranha, bem piranha Bem piranha pros prédio Bem piranha, bem piranha Bem piranha pros prédio Bem piranha, bem piranha Bem mulher pro castelo Mas ela quer o desenvolvimento Ela quer dar pra batido Ela quer o 5 e o 7 Ela quer o 5 e o 7 Tá jogada na minha cara Então vou ter que levar Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar Cinco sete, capa sete, cabelo e pique de chefe Quero dar pro novo, então sei o ladrão de festeiro Quero dar pro novo, então sei o ladrão de festeiro Pode pra caralho, pitbull do cinco sete Pode, 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 pode pra caralho Pode, 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 pode pra caralho Pode, 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 pode Nanananana, vem do cinco sete Mantenha do silva, negro e a tela, quando chegar a favela E o pano, onde vai a sua imaginação Falta do palco, a doina velha, embalado o sistema É daí que a prate tira sua dimensão Fala pra mamãe vai dormir na marida É que faz tudo que os cria não dá Tá vendo o olhar que ela é bandida E sobre o que minha tropa pode ensinar Cebola gostoso no pai Me desexpressa ainda daquela risada de puta pro velho Vamos amar e cuidar Que abraça Se tu vem me dar um charme, solta com o pé Você tá gostoso demais Me desexpressa ainda daquela risada de puta perversa Pois joga lindo pro pai Que rap é essa? Se tu vem me dar um charme, solta com o pé Bem mulher pro Castelante Bem mulher pro Castelante Imagina só Se eu fui na taça e você tava enrovada Morre de saudade, mas assume que tu quer me dar Tem pra mim atingir com indireta mal formada Se tu vem me dar um charme, solta com o pé E se tu vem me dar um charme, solta com o pé E se tu vem me dar um charme, solta com o pé Pra te praticar, pra tua saudade, eu vou dar um charme, solta com o pé Eu vou dar um charme, solta com o pé